Fala galera, beleza? Hoje estou aqui com mais um vídeo pra vocês, mais uma vez aqui, e hoje vai ser um vídeo um pouco diferente novamente. Galera, hoje o vídeo vai ser sobre CLP aí pra vocês, beleza? Vou estar mostrando aí um pouco no computador, dessa vez eu acho que eu vou conseguir gravar a tela lá pra vocês. Eu vou mostrar como o programa, o que é um CLP, como funciona detalhadamente, beleza? Espero que vocês gostem, deixa o like, siga e mostra o programa que está aqui, está aqui o Instagram. É nóis, falamos e fui. Galera, já com a tela do computador aqui, estou tentando gravar essa tela, mas está dando trabalho. Já com a tela do computador aqui, a gente já tem uma programação aqui que eu tentei fazer. Grava no vídeo e acabou que não salvou o meu vídeo. Estou explicando, né? Eu tenho aqui outra programação que é do semáforo já pronto, que eu fiz alguns meses atrás, eu acho. Quando eu estava aprendendo ainda. E eu vou colocar aqui pra funcionar, só pra vocês terem como base aí, ó, o semáforo feito em ladder no CLP. E eu vou tentar explicar bem do basicão aí pra vocês estarem entendendo. Um pouco aí sobre a lógica, entendendo o que é um CLP, o que é um ladder, como que a pessoa descobriu esse modo de programar, etc. Tá bom? Pra começar aqui, o CLP, galera, é basicamente um controlador lógico programável. Ah, mas o que é isso? Controlador lógico programável é basicamente um controlador, né? Como já diz na palavra. Que ele faz esse controle através da lógica e da programação. E ele que inicialmente é alimentado com uma corrente contínua, tá, galera? A maioria dos CLPs, tem alguns que é corrente alternada, mas a maioria é corrente contínua. É aqui na superioridade aqui, ó, da foto. A gente tem também as entradas que você vai estar fazendo os pulsos de energia pra estar ligando. Os botões, basicamente, vão aqui em cima, galera. Vou falar mais simples nessas seis entradinhas aqui. É claro, desse CLP. Existe CLP que tem mais entradas, menos entradas, etc. Aqui embaixo aqui, a gente tem os Qs, ó. Dá pra ver aqui, ó. Os Qs, basicamente, são saídas. São resultados da sua programação e resultados ali de tudo aquilo que você fez aqui dentro programável. E esses resultados são dados de impulsos elétricos ou em correntes elétricas e tensão elétrica depositados aí pros seus produtos que vão ficar aqui na ponta. Produtos? Que mané, produtos, moço. Pros seus componentes que vão ficar aqui na ponta. Tá bom, galera? E esses componentes vão estar ligando, vão estar dando continuidade na programação, etc. Tá bom? O ladder é, basicamente, uma linguagem de programação que usa como base os comandos elétricos. Os diagramas elétricos, né? Então, facilita bastante pra quem já utiliza os comandos elétricos, tá, galera? Pra quem não utiliza, já vai ser um pouco mais difícil. Mas também já pode aprender que não é uma coisa difícil de se aprender, não. Tá bom? Galera, você já viu funcionando aqui. É... Semáforo. Vou mostrar aqui na ponta dessa LIP, ó. Semáforozinho. Ó. Aqui é o vermelho. Olha. Aqui é o verde, né? Do verde vai pro amarelo. Do amarelo vai pro vermelho. Tá bom? Isso daqui, basicamente, são os botões. A gente vai estar utilizando vários botões aqui. Dá pra se ver que isso daqui tem várias entradas, tá, galera? Basicamente, o que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo uma programação do zero aqui com vocês. Eu vou estar escolhendo qualquer CLP aqui, 24 volts mesmo. E vou estar tentando explicar o máximo que eu conseguir aqui pra vocês na forma simples, básica. Que não confundem vocês aí, beleza? E o que eu vou estar fazendo primeiramente? Primeiramente, eu vou estar explicando pra vocês o botão, né? Que a gente vai estar utilizando em I1. I1. Nossa, minha dicção hoje tá muito difícil, tá, galera? I1. I1 aqui, galera. Botão serve pra dar pulsos, galera. Pega essa visão comigo. Por quê? Você não vai colocar aí um botão que vai ficar preso direto desse jeito. Até porque é mais fácil de ocorrer problemas. Um disjuntor, né? Basicamente, você tá colocando um disjuntor. Se você colocar um botão que vai ficar ligado direto. Então, a gente vai estar utilizando um botão que dá pulsos, tá, galera? Um botão que serve pra fazer isso, ó. Somente, ó. Dá pulsos. Liga, desliga. Liga, desliga. Não é pra você ligar o botão. Ele fica diretamente ligado. Você não tá utilizando um disjuntor, tá, galera? Então, esse botão aqui, ele vai servir pra isso, basicamente. Pra ficar ligado direto, eu costumo utilizar chaves de selo. Que são chaves que servem pra ser ficado ligadas diretamente, através da bobina, tá? Bobina eu chamo os Qs, que é as saídas. Vou explicar. Não confunde. Ó. Primeiramente, eu já coloquei o botão. A gente vai ligar o botão. Não vai estar chegando em lugar nenhum, porque a gente só colocou o botão. Então, o que a gente vai estar fazendo? Vai estar ligando isso daqui, ó. Esse tracinho aqui serve pra ligar até algum lugar, tá, galera? Vai estar ligando isso daqui a um Q. O que é um Q? O Q, na verdade, é uma saída. Ou você pode ser conhecido também como bobina aí, tá, galera? A gente vai chamar essa saída de Q1. E aí, agora já dá pra ocorrer um pulso no Q1, tá bom, galera? Ó. Bati em um. Já tem um pulso. Mas como que eu vou ligar? Vai dar só um pulso e pronto. Não é só isso, galera. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer deixar ligado direto. O que a gente vai fazer? Fazer uma chave de selo. O que é uma chave de selo? Uma chave de selo é bem parecida com o botão. Só que qual que é a diferença? A chave de selo, ela só pode ser fechada a partir do momento que a saída for energizada. Ok? Dá pra se perceber que ela tem o mesmo nome da saída, tá bom? Dá pra ver que é a saída aqui. Chavinha de selo aqui. Ah, Gabriel, mas como assim? Não tô entendendo. Ó, vou ligar e vocês vão prestar atenção. Eu dei o pulso e ficou ligado. Mas por que ficou ligado? Quando eu dei esse pulso, esse pulso chegou em Q1 e fechou a chave de selo que chama Q1. Enquanto o Q1 estiver energizado, vai estar alimentando essa chave de selo que vai estar fechada agora nesse momento, retroalimentando o Q1. Então vai ser um loop infinito, né? Certo. Vocês já aprenderam isso? Pronto. Já aprendeu como fazer uma chave de selo e como energizar a sua saída. Beleza? Agora o que a gente vai querer fazer? A gente não quer que fique nessa lâmpada direta. Então o que eu vou estar utilizando? Um temporizador. Isso mesmo. Um temporizador que é representado pela letrinha T. Tá, galera? T. Você pode colocar aqui, ó. Letra T no teclado. Isso é representado como T2. Vou colocar como T1, né? Aqui pra ficar uniforme. A gente vai configurar aqui o nosso temporizador, tá, galera? Vou colocar a base de tempo, que vai ser um segundo. E vou colocar aqui cinco segundos, que vai ser o tempo. Aqui a nossa entrada vai ficar energizada. Coloquei seis segundos, mas tá bom. A nossa entrada vai ficar energizada e vai ser desligada pelo nosso temporizador. Tá, galera? Vou estar explicando aqui certinho pra vocês. Aqui nós temos I1. Liga o nosso Q1. O nosso Q1, como eu já falei, já fechou uma chave de selo aqui. Que tá retroalimentando. Um loop. Ah, mas Gabriel, pra quem que tem esse T1 aí, então? Esse T1 aqui, ó. Ele vai ficar seis segundos desligado. Quando bater esses seis segundos, ele vai ligar. E toda chave que tiver o nome de T1, ela vai ser ligada ou desligada. Como assim ligada ou desligada? As chaves normalmente abertas, que são desse jeitinho aqui, ó. Elas vão ser ligadas, galera. Porque, não sei se vocês observaram, mas quando elas estão energizadas, E eu deixo elas normais, como elas já são, elas ficam desligadas. E eu preciso apertá-las pra elas serem energizadas. Serem energizadas não, desculpe. Passar a energia pro próximo componente. Então as chaves normalmente fechadas, elas já deixam passar energia livremente. Então, quando eu clico nela, por exemplo, ela vai estar desligando, tá galera? Que vai ser uma chave que a gente vai utilizar agora. Uma chave normalmente fechada, beleza? Vamos colocar aqui. T1. T1, beleza. Chave normalmente fechada. O que vai acontecer agora, galera? Vou até exemplificar aqui pra vocês entenderem melhor. Energizei e fechei uma chave de selo aqui. Essa chave de selo vai continuar aqui. Observem que desligou tudo. Por quê? Por quê? T1. Eu tô com sono, vocês já. T1, quando bate os seus 6 segundos, ele liga, galera. Mas a partir do momento que ele liga, ele abre o nosso T1 minúsculo aqui. Por quê? Porque o nosso T1 minúsculo, ele é normalmente fechado. Ele já deixa passar energia livremente. Quando a nossa bobina T1 aqui, que é o nosso temporizador, liga, ele abre essa chave aqui, tá, galera? Desenergizando todo o processo novamente. Então isso é muito interessante. Por quê? Porque com isso daqui, galera, vocês conseguem fazer uma infinidade de processos, uma infinidade de programações, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você tem um T1 aqui que é desligado, eu já posso ligar outra lâmpada aqui embaixo com o mesmo T1. Vou fazer uma chave normalmente aberta. Quando o nosso T1 ligar lá e bater os 6 segundos, que ele ligar, ele já vai energizar a próxima lâmpada, tá bom? Vai se chamar aí Q2. Q2 aqui. A gente com Q2, como a gente vai receber somente um pulso, eu preciso de outra chave de selo para manter Q2 energizado. Vamos colocar uma chave de selo aqui com o nome de Q2, tá bom? Agora, olha a mágica, galera. Ó, por 6 segundos, ó, tá energizado. T1 desligou e já passou para Q2 e continua energizado. Ah, Gabriel, mas é um semáforo. Eu não quero que fique energizado Q2 direto após o Q1. Então, a gente vai colocar mais outro temporizador. Colocamos aí outro temporizador que vai se chamar T2. Colocamos o nosso T2. Esse T2 vai ligar junto com Q2, como já foi ligado lá em cima. E ele vai ter uma chave normalmente fechada também, tá bom? Que vai se chamar T2. E assim por diante, galera. Ó, vai ficar aqui durante 2 segundos e vai desligar. Eu vou colocar essa configuração. 2 segundos e vai desligar, beleza? E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Só que eu vou fazer um segredinho aqui, galera. Vou contar para vocês agora, beleza? Aqui a gente já sabe que vai ligar normalmente. Porque é o mesmo circuito de cima. A gente vai fazer aqui um T2. T2. Ligou o T2. Vai ligar o nosso... K3. K3, não. Q3. Galera, eu estou falando K, mas vocês entendem como Q, tá? É porque eu estou meio bugado hoje. Vamos fechar essa chavinha de selo novamente. Chavinha de selo. T3. Fechando a chavinha de selo, tá, galera? E vamos colocar outro temporizador. Vai se chamar aí... T3. Só que observem o que eu vou estar fazendo agora. Eu coloquei esse T3. Vou configurar normal. Vou colocar 5 segundos. Vou fechar com esse daqui. Fazer uma chave normalmente fechada para a hora aqui. T3 ligar. Desligar o nosso Q3. Pronto. Está funcionando. Mas aí eu vou pular uma linha, galera. E vou colocar uma linha chamada T3 aqui, ó. Gabriel, mas por quê? Não estou te entendendo. Galera, se a gente colocar uma linha chamada T3 aqui em cima... A gente vai automatizar o processo, tá, galera? Aí você fala... Como assim? Não entendi. A partir do momento que eu coloquei esse T3 aqui... Vou ligar aqui na frente, ó. Olha. Terminou aqui o nosso processo aqui em Q3. Ele já vai ligar o Q1 lá em cima, galera. Tá vendo? Ligando o Q1, a gente já está fazendo um processo totalmente automatizado. Prestem atenção. Opa, desculpa. Não ia funcionar por causa que eu não configurei... Ah, não. Eu configurei o temporizador 3. Vamos só observar, galera. Olha que belezinha. Voltou o looping novamente. Funcionando perfeitamente. Nosso semáforo, tá, galera? Galera, espero que vocês gostem da explicação. Gostem de eu mostrando um pouco aí do que eu sei. Sobre CLPs. Sobre LED. E se você tiver gostado, deixa o like. Se inscreve. Segue no Instagram. E aí, Gabriel Lingo. Que eu vou estar deixando na tela também. E fique por dentro das novidades aí, tá, galera? É nóis. Valeu. E fui. E aí, oi. E aí, oi.